Música Vamos nessa, com a saída do Manchester City Leu bem, se posicionou e cortou a bola Olha só o desempate Bateu, olha o gol Gol Uma blitz Coman Goretzka Olha só, pra fazer Gol Vai fazer, pra descontar Atenção, olha o gol Gol Pra meter Isolou Tentou colocar, não deu pra ele, Caio A finalização saiu completamente sem direção Defendeu o goleiro Nesse ele vai bem, Caio Foi bem sim, tava inseguro até esse momento Passe pro Coman É só fazer Gol A Chica tenta proteger Ela passa longe, sem muito perigo é tido de meta Goretzka Barba, cabelo e bigode na conta dele Hat-trick é dele EAR E aí E aí